Gold Reserve, esse projeto aqui, ele é um RWA, que é basicamente um token ativo do mundo real, que é o que a gente chama aqui de Real World Asset. E o que acontece é que eles têm aqui, olha, representam aqui digitalmente uma operação física, então no mundo real, de mineração de ouro no blockchain. Então, realmente aqui, muito interessante aqui essa proposta. Eles têm aqui todo o seu processo de airdrop, eu estou mostrando para vocês aqui, muito bacana aqui, de um modo geral, tem o seu white paper aqui e tal, olha só, conectam a operação física de mineração de ouro com o mundo digital por meio da blockchain. Então, vem comigo nesse vídeo que está muito interessante, é um projeto aqui completamente inovador, e detalhe que falta apenas um dia para a abertura da sua pré-venda. Então, você tem a oportunidade também de estar adquirindo, caso você se interesse aqui por esse projeto aqui na sua pré-venda, que é antes que eles lancem, e antes que ele lance, normalmente a gente consegue pegar boas valorizações de um modo geral. Aqui fala um pouco sobre o seu sócio, co-proprietário da mineradora, lidera aqui o token como CEO, que é o Alan Mike. Aí tem outras informações aqui também, que o Marcos Rodrigo também é sócio majoritário, empreendedor, visionário, inclusive o Marcos Rodrigo aqui é um dos fundadores da Nelore Coin. Nelore Coin aqui é um dos maiores projetos criptos também aí no ramo do agronegócio de um modo geral. E a gente já trouxe vídeo aqui deles no canal também, então vocês podem estar procurando aí, que vocês vão encontrar muito conteúdo bacana aqui sobre os seus projetos. E projetos, inclusive, que estão ali, que são nesse mesmo ramo de RWA, né? São projetos também no ramo imobiliário, que estão ligados aí muitas das vezes a própria Nelore Coin, que são parceiros ou que já participaram aí de eventos em conjunto com eles, ok? Então vamos lá. Então a área registrada aqui na Agência Nacional de Mineração deles aqui abrange 1.900 hectares com uma reivindicação de exploração mineral. Então tem todas as informações para vocês lerem aqui em detalhes, ok? E a Gold Reserve representa a empresa de mineração física no blockchain, fornecendo aos investidores essa conexão direta com a produção de ouro. Então como que ele vai funcionar aqui basicamente? 10% do lucro líquido da mineradora será injetado no gráfico, isso fazendo com que cada vez mais fomente também a valorização do seu token de um modo geral. Além disso, os tokens também serão queimados a cada 30 dias, isso trazendo maior escassez para o seu token em cada vez mais valor, desde que o seu token continue possuindo a sua utilidade aqui com a proposta do projeto. Atividades constantes também de gráficos com investidores institucionais, né? Então muitas das vezes aqueles investidores que são empresas, que se interessam por estar expandindo as operações aqui da Gold Reserve, também vão estar realizando aí investimentos aí no gráfico. Então essas três maneiras aqui trazem bastante aqui valorização para o seu token de um modo geral, torna-se atraente. Então aqui eles têm também um Gold Reserve NFT, onde 5% do lucro será alocado exclusivamente aos detentores de NFT. Então você comprou NFT, 5% do lucro das operações serão destinados aqui para os holders, basicamente. Aqui tem a economia de tokens aqui. Então o total de fornecimento. Eles falam que aqui é 1 bilhão de tokens GOR, né? Que aqui é o Gold Reserve, o símbolo do Gold Reserve. E o imposto de compra e venda é de 8%. Isso aqui auxilia também na sustentabilidade aí de um modo geral. Pro time é 20%, na PancakeSwap liquidez aqui 10%, para pré-venda 30% e para queima 40% dos tokens. Então esse supply aqui será reduzido aí de 1 bilhão para aí 600 milhões, né? Já que 40% será queimado ao longo do tempo. Aqui a gente tem mais informações sobre essa liquidez, queima automática, carteira de desenvolvimento e carteira do projeto aqui. No caso, detalhando, né? E para onde que vai esses 8%. Então carteira do projeto 6%, isso aqui auxilia na reserva, né? É importantíssimo essa queima automática aqui, causando a escassez, a desenvolvimento cada vez mais melhorar, né? Essa parte aí de programação e desenvolvimento do projeto de um modo geral. E liquidez 0,5% aqui também auxiliando aí no seu gráfico tranquilamente. Aqui são as redes sociais. Bom, eu peguei aqui principalmente o seu Instagram, né? Que está no início aqui, mas já contem com mais 300 seguidores. E na verdade o principal é o seu Twitter e o seu TED, que eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo aqui, ok? Estamos em dois mercados incríveis, Bitcoin e ouro como maior e mais tabativo do mundo, né? Então olha só, o Bitcoin ultrapassa a prata em valor de mercado. Isso aqui é verdade, né? E aqui a gente tem as informações aqui relacionadas a esse grande fato aí, essa grande conquista aí do Bitcoin. Bom, e aqui tem mais informações sobre Crypto no Pix, né? Gold Reserve, todas as informações aqui para a gente aqui, inclusive sobre a sua pré-venda que começa aqui no dia 19 do 11, ou seja, amanhã às 8 horas da noite aqui já começa. E o preço por token aqui é 0,001 centavo de dólar. Bom, se a gente entra aqui no seu Telegram, né? Antes da gente ir para o seu Telegram, na verdade, aqui tem seu White Paper. Estou mostrando um pouco mais para vocês aqui, como mencionado. Estou pegando aqui o meu celular aqui agora, cliquei aqui em Play Now e vamos estar iniciando aqui, né? Vou estar mostrando para vocês aí o procedimento tranquilamente. Bom, a gente pode clicar no Tap, né? E conforme a gente vai clicando aqui, basicamente, no próprio aplicativo aqui, que nem vocês podem ver, ele vai aí contabilizando para mim as moedas ali. Tem também aqui Boost, tem as tarefas que a gente pode estar realizando, tem os Stats, né? Que mostra a quantidade de pessoas que tocaram, né? 12 milhões de TOTs aí, né? E nesse sentido vai, na verdade, 62 milhões de TOTs. Total de jogadores, mais de 2 mil jogadores. Tem todas as informações que o aplicativo está funcionando aí apenas para mobile, mas está muito bacana. Além disso, tem a quantidade de referals também, ok? Onde a gente pode estar recebendo 2.500 coins por cada pessoa que a gente convidar. Tudo aqui no celular, vocês conseguem estar acompanhando aí tranquilamente, ok? Tem a questão do Telegram, do Instagram, tem múltiplas tarefas que vocês podem estar completando, que vão estar gerando mais coins para vocês aí. Lembrando que o supply total é de 1 bilhão de coins, e se você ganha aqui coins gratuitas, né? Nesse airdrop aqui, vale muito a pena, e dá para você fazer um dinheiro bem interessante aí, apenas participando do seu airdrop. O link vai estar aqui na descrição para vocês. Bom, então vamos lá, então. Aqui a gente tem mais informações sobre o seu projeto de modo geral. Olha só, 10% do lucro da empresa de mineração é reinvestido de volta no mercado de tokens, né? Por volta dessa recompra aqui, de queima, aqui o potencial, né? Tamanho do mercado que a gente está falando, né? Se destaca como pioneiro na tokenização de mineração de metais preciosos. Então isso aqui é bem interessante. Essa transparência, acessibilidade e confiança. Aqui a empresa de mineração. A área dela que eu mostrei para vocês. E um pouco mais de informações aqui sobre o token Gold Reserve. Aqui a previsão de injeção mensal e recompensas de NFTs. Tudo aqui em detalhe, tá ok? Olha só, ouro extraído de 250 gramas por dia. Em 26 dias equivalem a 6,5 kg. 3.185.000. E o lucro líquido de 1.911.000, ok? Se é compensado aqui, de 5% para detentores de NFTs, seriam de 95.500. Ou seja, 28 BNBs. Se é extraído 500 gramas de ouro por dia, né? Em 26 dias, são 13 quilos aí. Então a quantidade de BNBs aqui realmente é surpreendente, né? Se é 1 kg por dia, se é 2 kg. E nesse sentido vai aí. A meta da mineradora é começar com uma planta de processamento que processa entre 200 e 500 toneladas de material por dia e expandir para 1.200 toneladas de material processado diariamente. Resultados poderiam aumentar significativamente operando em dois turnos, né? Permitindo uma capacidade de maior produção ainda. Então ali tem informações do token que eu já mostrei para vocês e algumas métricas fiscais aqui de um modo geral do projeto. Então bem objetivo aí, um projeto bem sucinto ao mesmo tempo, bem redondinho aí e bem simples de ser compreendido. A detalhe aqui, pessoal, queria mostrar para vocês aqui, logicamente, o seu grupo de Telegram, tá? Comunidade extremamente ativa, comunidade tem brasileiros, tem de tudo quanto é país aqui. Então entrem, está valendo super a pena, pelo menos vocês conhecerem o projeto, no caso, né? Realizem sua própria análise, isso aqui não é dica de investimento, mas a comunidade é bem ativa e, no caso, todo mundo é bem-vindo aqui no seu projeto. Beleza? Bom, aqui tem mais informações sobre anúncios relevantes e nesse sentido vai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os links estarão aqui na descrição. Entrem no seu Telegram para vocês aproveitarem essa oportunidade ou pelo menos conhecerem um projeto aí de um modo geral. Bebam água e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.